O mato em um terreno baldio na rua José Chavera Anastácio é tanto que já está tomando conta do meio-fio. A situação está preocupando os moradores. Segundo eles, o problema está trazendo insegurança para o local. Alguns já temem deixar a residência sozinha com medo de ser furtada. Também a insegurança que a gente vive aqui. A gente precisa sair de casa, chegar nas nossas residências e a gente fica inseguro. Quando a gente vai abrir o portão a gente não sabe estar escondido, a gente não tem como ver de longe para tomar as precauções. É complicado. Ana Lúcia tem em mãos um documento que comprova o pedido que fez na prefeitura no dia 25 de janeiro para que alguma providência fosse tomada. Mas até agora ela disse que nada foi feito. A gente esteve na prefeitura fazendo o pedido, formulando, até tenho aqui ele em mãos, em janeiro de agora 2013. Ficaram de vir resolver a situação, mas até agora nada. Todos os vizinhos aqui da rua, cada morador já foi, já fez o pedido e até agora nada. A vizinha de Ana Lúcia, aposentada de Irani, conta que o mato em frente à residência está atraindo bichos e insetos para a casa dela. Tem insetos, tudo quanto é bicho, criando rato, até lagarto tem isso, tem tudo. O mosquito chega quando o mato, verão, esquentar um pouquinho, passar inverno. Os mosquitos também já atacam a gente, tem várias espécies de mosquitos já incomodando. E fora o mato, que a gente já tem até medo de sair na rua. Conforme o secretário de planejamento de Araranguá, cabe a cada proprietário do terreno cuidar da limpeza do seu espaço. Mas caso a situação esteja incomodando os vizinhos, a prefeitura pode fazer a notificação para pedir a limpeza. Conforme o pessoal vem aqui na prefeitura nos procurar a respeito desses terrenos baldios, o pessoal da fiscalização vão lá e acabam fazendo essa notificação aos proprietários desses terrenos, que eles vão ter um prazo de 15 dias para fazer o corte dessa grama, desse mato, que está incomodando o seu vizinho ou a sua comunidade. Obrigado. Obrigado.